Oi pessoal, mais um vídeo da nossa série Loro Poderoso, em busca do loiro perfeito, né? Então hoje vai ser uma coisa que é muito pedida, que sempre me pedem, que é a hidratação. Eu fiz uma vez a hidratação de maisena, vou deixar o link tudo abaixo dos vídeos que eu falar aqui, vai estar tudo aqui abaixo. E não deu muito certo o meu cabelo, eu falei pra vocês que tinha uma hidratação muito melhor, que eu sempre fazia, que recuperava rápido o meu cabelo. E eu vim mostrar pra vocês hoje. Então nós já tivemos aqui, ó, um vídeo sobre as luzes com a raiz esfumada que eu fiz. E também já tivemos aqui um vídeo sobre a progressiva. E hoje, continuando a série, vai ser um vídeo sobre a hidratação mais poderosa que eu já vi. Porque eu já testei várias hidratações, inclusive se alguma marca tiver uma aí que realmente comprove que é melhor do que essa, então me mande pra testar, porque até hoje eu não conheço nenhuma marca que tenha uma hidratação tão poderosa quanto essa. E eu vou mostrar pra vocês aí em vídeo como é essa hidratação. Muitas pessoas já conhecem, outras não, é tanto que às vezes eu falo com as amigas minhas sobre esses produtinhos que eu vou usar e elas não conhecem ainda a hidratação. Então, pra quem nunca viu esses produtos, eu vou explicar direitinho no vídeo quais são eles. Então vamos lá. Olha, antes disso, eu queria falar uma coisa. Meu cabelo, ele deu só uns emborrachamentozinhos aqui, nas pontas. E só de fazer essa hidratação, eu já consegui recuperar uns 80% do meu cabelo com esses produtos. E todo mundo já conhece muito esse produto aí, que é o Glicopan, o Bepantol. E também, já essa hidratação minha já matiza. Não só trata, mas eu também já coloco um segredinho aí que já é pra matizar. Então, loiras, vamos lá comigo ver como é que faz essa hidratação. Quem não é loira também pode fazer essa hidratação, porém, não precisa acrescentar esse segredinho que eu vou mostrar aí, tá bom? A hidratação é pra qualquer tipo de cabelo, só que com as loiras vai ter essa pontinha aí pra matizar. Então vamos lá. Então esse é o creme que eu uso, ó, da Pantene, tratamento intensivo. Mas pode ser qualquer creme branco que seja bom. E olhem, observem no rótulo, gente. Eu sempre tô olhando agora se tem petrolato ou parafina. Aqui nessas instruçõezinhas que tem aqui. Se tiver, não vai ser bom pro seu cabelo. Petrolato e parafina, alguma coisa assim. E esse aqui da Pantene não tem, por isso que eu gosto das coisas da Pantene. E o Bepantol e Glicopan. Então, vamos lá. Eu vou usar duas colheres, mais ou menos. Aqui tem um restinho de matizador e eu vou usar ele mesmo. Vai ser, ó, mais ou menos duas colheres aqui. Mais um pouquinho. Esse tanto aqui dá pro meu cabelo. Colocar uma tampinha do Bepantol. Mais ou menos uma colher desse aqui. Se tiver colher de páscoa, pode usar. Eu não tenho, tá? Mas não me julguem. Não vai estragar nada o meu cabelo porque eu tô usando essa colher aqui. Uma colher mais ou menos de Glicopan Pet. Não existe hidratação nenhuma melhor do que isso aqui, gente. Eu já experimentei de tudo, mas pro meu cabelo loiro, essa hidratação é a mais potente de todas. E para dar uma ajudadinha na matização, eu vou colocar também um pinguinho de violeta genciana. Ó, vou pegar aqui um cabinho de uma faca. Tá vendo? Ou pode ser um palito, qualquer coisa assim. Quero que fique um pouquinho mais roxinho. Então você vai colocando aí até você ver que ficou mais roxinha a sua máscara. Agora sim, ficou mais ou menos na cor que eu quero, ó. Roxinha, mas sem estar roxa demais. Só pra dar uma leve matizadinha e já aproveitar a hidratação que a gente vai fazer. Então é essa cor, ó, mais ou menos que vai ficar a máscara. Se você quiser colocar mais, pode também. Aí agora é só passar no cabelo já lavado com o shampoo. Então vocês viram aí como é bem simples. Basta ter um cuidado de passar a hidratação e fazer isso, massagem. Eu ia falar bater o cabelo. Fazer bastante massagem pra poder o cabelo penetrar a hidratação. Eu deixo sempre 40, 30 minutos. Depende do meu tempo, às vezes eu deixo até uma hora. Mas olha pra você ver. Já matiza. Olha umas partes que tá mais clarinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Já dá uma boa matizada no cabelo, as pontinhas, como é que tá. Então eu gosto bastante de acrescentar isso aí, que é a violeta de anciana. Na maioria das minhas hidratações eu coloco um pouquinho até ficar assim, meio roxinho. Eu acho que ela pega muito bem. É uma coisa barata que qualquer um pode ter aí em casa e que funciona direitinho. Vocês podem testar que vai dar certo. E recupera muito o cabelo. Olha só o brilho que tá. Tá vendo? Fica muito brilhante o cabelo mesmo. Eu não fiz nada aqui no meu cabelo. Eu apenas... Ele tá de progressiva, né? Como vocês viram. Vão ver, ouviram no vídeo. E eu só virei aqui a pontinha. Fiz assim, ó. Uma vez só com a prancha, assim, ó. Plim. Plim. Só isso que eu fiz. E já ficou assim, dessa forma. Bem soltinho e brilhoso. Não passei nem aqui na raiz, nem nada, ó. Você vê com o brilho que tá. E é isso. Essa é a minha hidratação preferida de todos os tempos. É a melhor hidratação do mundo. Com certeza eu posso abrir mais. Então, se vocês querem ver mais vídeos, eu vou testar outras hidratações. Vou testar e vou fazer também. Tem outras que eu gosto que eu vou contar pra vocês, assim. Mas essa, com certeza, é a mais poderosa. Mas eu vou contar também do meu cronograma capilar. E espero que vocês assistam o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Dê um gostei pra mim. Beijo. Tchau.